Olá, bom dia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o N1, o jornal que é número um na programação da TBR TV, com muita notícia, muita informação e, é claro, muito bastidor para você que nos acompanha. Vamos aos destaques de hoje. Eu trago para você que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, repudia a fala de Lula sobre Israel e disse que é fundamental um pedido de desculpas. O presidente Lula é aconselhado a dizer publicamente que não atacou o povo judeu e sim ao governo de Israel. Em entrevista recente, o ex-presidente Jair Bolsonaro criticou a fala de Lula e disse que ele teve uma fala criminosa. E eu trago o bastidor para você. O bastidor de hoje é que o evento do dia de 25 de fevereiro, próximo domingo, políticos da ala direita mais pragmáticas não vão comparecer a esse evento com medo de como estará a situação de Bolsonaro mais daqui para frente. Estamos em um ano eleitoral e a regra é, nesse momento em que ele pode ser preso a qualquer momento, se distanciar cada vez mais. Trago outro bastidor para você. Depois de ser negado o adiamento do depoimento de Bolsonaro, claro que será amanhã, foi mandido para amanhã pelo ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, agora a regra é ficar calado. Ele já falou muito, já deu muito depoimento e não pode entrar em contradição. Bolsonaro vai ficar calado no depoimento de amanhã, quinta-feira, dia 22 de fevereiro. E hoje é dia 21 de fevereiro, quarta-feira. Eu sou André Padrão e o M1 de hoje já está no ar.